A senhora de João Pessoa começou hoje uma ação de vacinação contra a poliomielite nas creches da cidade. Ótima ideia, viu? O objetivo é identificar situações de vulnerabilidade e risco social para doenças que podem ser prevenidas, não é? Se pode prevenir, gente? Vamos prevenir. Tô certo ou tô errado, Ani? Fala, mulher! Certíssimo, viu, Flávio? Vou falar agora mais uma vez para você que tem sua criancinha em casa, menor de 5 anos de idade, para você levar ela para tomar a vacina da polio, que só são duas gotinhas, meu povo. Campanha que já está aí numa segunda etapa, numa prorrogação. Sábado, você até trouxe aqui no Povo na TV o dia de multivacinação. Então, sábado foi dia de mobilização na Paraíba inteira. João Pessoa também se mobilizou. Muitas crianças foram imunizadas, mas ainda tem muitas outras que precisam tomar essa vacina. E aí tem essa nova ação que a gente conversa agora com o Fernando Virgulino para nos falar sobre essa nova estratégia. É uma tentativa de trazer uma abordagem direcionada para esse público infantil, não é, Fernando? Mesmo assim, no sábado, quantas crianças conseguiram ser imunizadas e como é que está o início dessa nova etapa a partir de hoje? É isso aí, dia D de vacinação. Sábado, mais de 10 mil doses aplicadas aqui na capital. E a gente segue com as estratégias de busca ativa, realizando vacinação nas CREIs da capital. Iniciamos hoje. 18 CREIs estão sendo atendidas por vacinação das nossas equipes no dia de hoje. E a gente segue vacinando até sexta-feira. Então, você pai, mãe, responsável, que tem criança matriculada em CREI, fica atento de mandar o cartão de vacina junto com a criança para a escola para que ela receba a vacina que protege contra a poliomielite já no local onde ela estuda. Então, vai estudar e aproveita e faz a vacinação também. Então, o maior número de crianças a gente sabe que a gente vai obter aí na escola e por isso que essa estratégia foi colocada. A busca ativa também pela equipe de saúde da família através dos seus acessos também estão ocorrendo. Mas, se faz necessário, você, pai, mãe, responsável, que ainda não vacinou sua criança na campanha de vacinação contra a poliomielite, não deixe para a última hora. A gente viu aí os Estados Unidos com o caso confirmado de polio pós 30 anos e o risco de reintrodução aqui no Brasil é muito elevado. Não vamos querer aí ter uma criança com poliomielite em casa porque os danos são irreversíveis. A polio, como o próprio nome já diz, é a paralisia infantil. Então, a criança, ela vai ter aí seus membros paralisados e não vai conseguir fazer suas atividades de vida diária, como correr, brincar. Então, ela vai ficar com algumas atividades restritas a uma doença que poderia ser evitada através da vacinação. Apenas duas gotinhas, como a Anny falou. Então, a gente precisa que vocês se conscientizem da importância da imunização e leve seus filhos para se vacinar. Fernando, muito obrigada. Parabéns por mais essa iniciativa de correr atrás, né, minha gente? Lembro para você que tudo isso que o Fernando falou vai valer para todas as crianças, inclusive para aquelas que já estão em dia com a vacina da polio, com a gotinha. É campanha, é vacinação indiscriminada. Todo mundo se vacina novamente. Qual é a idade, Fernando? A idade da vacinação é crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E a multivacinação também está ocorrendo. Se você tem crianças aí e adolescentes menores de 15 anos de idade que estão com o calendário vacinal atrasado, é o momento de atualizar para que as doenças não voltem à necessidade de vacinar. Dado esse recado mais uma vez, Fernando, mais uma vez, obrigada. Flávio, trouxemos aí mais uma vez esse apelo, esse pedido para quem tem criança em casa vacinar. Ou na idade da polio ou em qualquer outra idade, vacinas continuam sendo disponibilizadas pela rede pública de saúde aqui de João Pessoa. Viu? Volto contigo. Boa, Anny, você é mãe, você sabe que uma das maiores provas de amor que uma mãe pode ter com um filho é o cartão de vacinação cheio lá, todo cheio, todo carimbadinho, com todas as vacinas em dia. Isso é a garantia de que seu filho ou sua filha vai ter saúde, gente, no futuro, para que possa ter o direito de ir e vir. A paralisia infantil é muito séria, é um vírus. Imagina, por pura falta de cuidado, o seu filho pega esse vírus, fica paralítico porque você não teve a iniciativa de ir lá e dá duas gotinhas que podem prevenir esse problema. Gente, gente, vamos cuidar das nossas crianças. A gente tem falado dessa campanha da polio maciçamente porque ainda está baixo o número de pais que levaram os filhos para vacinar. Não perca essa oportunidade, gente, é de graça, é muito importante para que você possa garantir o futuro do seu filho, o direito de ir e vir. Uma criança paralítica fica cheia de problemas e aí mexe com toda a família, a gente entende o quanto é difícil e se você pode prevenir, por que não, gente? Por que não? Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora de autopeças? Claro.